Ô, Gretchen, já que é despedida, posso pedir pra cantar aqui pela última vez? Só pra você. Ai, por favor, olha, só pra mim e pro Brasil inteiro que tá assistindo. Para todo momento histórico. Ai, agora eu vou. Agora, o último momento de Gretchen, como a rainha do bumbum, que vai ser eternizada aqui no Luciana By Night. É, eu acho que assim, todo mundo tem que ficar feliz por esse momento. Eu tô feliz, mas eu vou falar. Porque era a coisa que eu mais queria, que era poder ficar tranquila, poder viver a minha vida de dona de casa, de mãe. Então, pra mim é maravilhoso. Eu agora fico dançando sempre na mente de todo mundo. O palco é seu, Gretchen. I know you've been waiting. Come on. Dance with me. Come on, look at me. Face to face. Side by side. So who you wanna be? This face is free. My fantasy. My name is Gretchen. Nobody knows me. Someday you'll see my point of view. My life is crazy. My name is Gretchen. Nobody knows me. Someday you'll see my point of view. My life is crazy. I'm a coo, 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 I'm a disco diva. I'm a coo, 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 I'm a disco diva. Gretchen 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 Gretchen